Para um auditório lotado de professores da rede municipal de ensino, a mestre em educação especial Ariane Meirelles falou dos desafios dos educadores em lidar com a homossexualidade dentro da sala de aula. Em muitos casos, acontecem reprovações consecutivas ou a evasão escolar, tudo provocado pela discriminação. Uma dica que a gente dá de cara é não fazer silêncio. É falar alguma coisa, qualquer coisa, mas que bote algum bloqueio para que essas crianças, adolescentes, não continuem maltratando o outro ou a outra em função da sua sexualidade. O ciclo de palestras organizado pela CEMEC dá aos professores algumas ferramentas para lidar com o tema que ainda provoca polêmica. Muitos adolescentes chegam a ser agredidos dentro das escolas ou sofrem a discriminação velada, que atrapalha o desempenho acadêmico. Uma dificuldade que se tem do professor quando ele se depara com esse problema é que nós estamos fazendo um treinamento para os professores. O público, que não é o público, por exemplo, da época da formação dele, as liberdades estão mais evidentes. Então, o comportamento desse adolescente é diferente e ele tem que compreender essa demanda.